A mídia está colocando pânico no Brasil, não é para colocar pânico, é para colocar prudência, não medo, porque nós somos um povo de Deus, que tem temor a Deus, que ama o Senhor, que tem devoção a Nossa Senhora, não é? Então não pode ter medo, medo é... Nossa Senhora falou em medir agora, não tenha medo, e Nossa Senhora é psiquiatra, ela conhece esses textos, mas além disso, ela é psiquiatra. O inconsciente, meus irmãozinhos, é a máquina do milagre ou da maldição? Então, se você coloca coisas boas no inconsciente, automaticamente ele vai fazer essas coisas boas, se você coloca porcaria, coisas más, automaticamente ele vai realizar as coisas más, porque ele registra, o inconsciente não tem inteligência, ele é uma máquina de fabricar ideias, você bota uma ideia e ele fabrica, traz tudo aquelas ideias que podem realizar aquela ideia que você colocou lá, se você é boa, coisa boa, se você é má, coisa má, e depois cai a sua imunidade, e o inconsciente vai ficar aberto, abre o teu organismo. Meu Deus, meus irmãozinhos, olha aí, todos os meus temores se realizam, e aquilo que me dá medo vem atingir-me, a recíproca é verdadeira, todas as coisas boas se realizam, e aquilo que é otimista em mim, me atinge, quer dizer, o meu otimismo me atinge com coisas boas, realiza coisas boas. Todos os meus temores se realizam, e aquilo que me dá medo vem atingir-me. Você percebeu como Jesus ensinou essa lei do inconsciente? Quando ele diz assim, se você disser para uma montanha, sai daí e vai para lá, e não duvida no seu coração, a montanha sairá. Se você disser para uma montanha, não saia daí, a montanha não sairá. Porque você consente com todos os momentos para você não tirar aquela montanha do lugar. Você entendeu? Está bem claro aí, irmãozinho. Se você disser para uma montanha, sai daí e vai para lá. E não duvidar no seu coração, que você precisa criar a imagem da montanha saindo do lugar. Você precisa desprender, voltar à fé. Meus irmãos, o que está acontecendo no Brasil é horrível. Vocês sabem, a mídia, chacoteando de Jesus, chamando Jesus de bicha. Deus resolver, não basta, meus irmãos. Isso é mundial, isso é mundial. O Brasil é o maior país abortista do mundo. É um crime brutal matar uma criança. O maior país tem clínicas especializadas e ganham fortunas na nossa pátria com aborto. Por favor, repassem essa notícia para todos os grupos que vocês puderem. Puderem.